E aí galera, beleza? Dina, tô com vocês com mais um vídeo, estamos nas bagrelas, as BMX, as correntinhas, marotas, que eu me amarro demais, não é um skill test, é uma corrida que me parece ser simples. Mas eu vou fazer skill test, normalmente eu faço de madrugada, porque a atenção é total, e quando começa a ouvir muitos barulhos eu perco a noção do bagulho. Mas eu vou trazer os skill testes aqui para o canal, fica ligado, certo? Vamos chamar, não dá range, vai treinando aí as correntinhas de BMX. Aqui ó, só fazer o bagulhinho do Assassin's Creed ó, que você sabe mais rápido, esse negócio de sair pedalando, não é comigo não, mano. Pedalar cansa, mano, só no grit aqui ó, só no grit. Aí aqui já dá para pedalar aqui ó. Eu deixei os cara para trás, mas eu acho que aqui eu não vou ganhar essa corrida aqui não, porque eu manjo nos skill testes, e eu acabo sobressaindo um pouco. Mas assim, quando o pessoal pedala, eu tenho o dedo travado, e eu não consigo passar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Parou desse lugar velho, para corrida. Porque qualquer bacinho seu, você desce ali ó, e não volta mais, tá ligado? Que nem os caras que estão caindo lá. Se eu for muito com sede ao pote, você cai ali ó, e não volta mais mano, só restaurando. Então vamos com calma aqui, vamos com calma, não precisa de desespero. Vamos passando, vamos passando, vamos passando. Caraca velho, tem tipo, vamos passar por aqui ó, que acho que por aqui é o caminho. Eu não vou descer por ali, porque eu tô ligado, que às vezes tem um morrinho, e o morrinho pode me derrubar. Ajudaria até para fazer um corte ali, velho. Meus bichão mesmo, vai por ali, eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Que é mais seguro. Olha, eu tô um pouquinho distante dos caras velho, um pouquinho distante. Espero continuar assim, que espero vencer, espero ganhar. Vamos lá, a gente vai lá para o Zancundo, acho que tem até o nome de Zancundo. O nome dessa corrida aí, a gente vai para lá mesmo hein. Esse criador aqui tem umas corridas maneiras cara. Esse cara que cria aqui, eles não são dos Reds, mas ele tem algumas criações maneirinhas aí. E só pela thumbnail, dá para ver que o bagulho é insano. Como vocês estão vendo aí, no início desse vídeo. Ó, a gente vai ter que pular lá dentro ó. Vindo aqui, ó. Vou pular lá dentro ó. Uh, caralho, é para passar reto hein, mas não deu. Não deu, não deu. Sabe que o cara vai cair aqui dentro? Ah, os caras estão bem ali, não estou muito longe dos caras não. Eles estão próximos de mim. Vamos lá, aqui é, você dá aquele politio, beleza. Os caras estão ganhando, estão que nem doido ali velho. Vamos lá galera, vamos pedalar, vamos pedalar. Pedalando, pedalando na bicicletinha. Quase bati velho. Esses fulls aí não é muito inteligente fazer. Eita cuzão. É isso mesmo produção? Eita. Cine Screed, nossa, a câmera está muito perto né. Dá para ver que o boneco está até bugado. Deixa eu distanciar aqui um pouquinho a câmera galera, aí. Nessa distância aqui está excelente. Aí. Aqui tem a visão toda do boneco. Ali eu não tenho. Bom, espero que continue assim. Que isso aqui já vai me dando frio. Na barriga. Se liga. Ae. De boa, por enquanto. Tranquilo, vou manter aqui no meio. Porque provavelmente a checkpoint está aqui. Passamos aqui. Foi. Pedalando, pedalando. On all read. All ride. Bem inclinadinho. Tranquilo, tranquilo. Sem novidade. Vou tentar fazer. Sem errar aqui. Bom, a gente vai ter que cair aqui hein galera. Olha. Sabia velho. Que eu tenho um problema com isso velho. Bom, ali não precisa nem pular mano. É só manter a bike reta. Ó. É só manter a bike assim ó. Vai deixar. Ó. Ó. Aí aqui a gente segura. E vamos pedalar de boa velho. Pedalar de boa. Tu viu na minha expressão. O quanto. Aquilo ali. Dá um gelo em mim. Aqui é tranquilo. Escorri de uma maneira desse maluco aqui velho. Para você que não manja muito. E quer jogar. Vai ficar na descrição aí. Porque aí você vai pegando. Do jeito cara. Ah velho. Eu não acredito mano. Era só ter colocado um pouquinho para frente. Mas beleza galera. Acho que ninguém vai me ameaçar não. Ninguém vai tirar meu pátio. Nossa mano. Zig zague. Vai no zig zague. Vai no zig zague. E aí. Não dá ideia. Yeah. E aí. Vai pegar. Yes. Oi Vitorinha. Tranquila. Numa corridinha de BMX. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse. Não é um skill test. Mas é uma corridinha bem maneira aí. Para você que quer aprender. Alguns esqueminhas aí de BMX. Jogue ela. Vai ficar na descrição. E eu vou ficando por aqui. Valeu pela galera aí. Que entrou no comando. Que está representando. Que essa galera. Bielzinho. Marlon. Cara. Um é do Pira. Mas estamos juntos. Figueira. Lucas. Vitor. Pedro. Paulo. E é nóis. O Lima. E o Armerson. E foi.